Olha, a tradicional Feira do Cerrado, que acontece todo domingo no Parque da Criança em Goiânia, ganhou o título de Patrimônio Imaterial Goiano. O reconhecimento deve trazer melhorias para a feira, que até hoje mantém aquela proposta original de ser um local para venda de produção artesanal. A Patrícia Piazza foi conferir tudo e mostra pra gente agora. Artesanato, comida boa e música. A Feira do Cerrado, no Jardim Goiás, reúne tudo isso num só lugar. A professora Iozilda bate ponto todo domingo e até arrisca uns passinhos. Eu adoro vir aqui, eu amo artesanato, amo as músicas, estou sempre aqui, quase todo fim de semana eu venho. Os produtos são os mais diversos. Acessórios, calçados, vestuários, itens de decoração para casa, tudo feito à mão. Produtos típicos de Goiás, como as bonecas e flores, feitas pelo Reinaldo, com sementes do cerrado. É um trabalho minimalista, porque do mínimo eu faço muito, que é um reaproveitamento de materiais orgânicos do nosso cerrado. Porque você sabe que a cada dia que passa, o reaproveitamento de materiais está cada vez mais em alta. Isso agrega valor ao produto final e chama a atenção das pessoas para se conscientizarem que é possível, sim, viver da natureza sem degradar o meio ambiente. Mas tem também a arte importada, como o bolo de rolo típico do Nordeste, mas fabricado por uma goiana. Eu, claro, tirei uma provinha. Vendendo bolo de rolo para goiano, está dando certo? Está dando certo, sim. Um pouquinho de Pernambuco aqui dentro do nosso Goiânia. Fiquei surpresa. Difícil de encontrar aqui na nossa região. E agora achou, não vai perder mais. Todo domingo. Não vai perder mais. Todo domingo estou aqui. A feira do cerrado, que começou há 18 anos com apenas 18 barraquinhas, agora tem 135. E para provar a importância do lugar, um projeto de lei do deputado estadual Virmondes Cruvinel foi aprovado e torna agora a feira patrimônio imaterial goiano. Eu acredito que sim, tornando-se um bom patrimônio imaterial, agora a gente tem que ter melhorado, obrigatoriamente. O turismo hoje é muito grande e frequente aqui. É um cartão postal nosso. A melhoria, eu acho que ela vem agora com o tempo mais rápido. Helena, que é presidente da Associação dos Artesãos, destaca que o reconhecimento traz benefícios para a feira. Uma reforma do lugar já está prevista. Vão ser feitas essas reformas, banheiro, já são projetos aprovados, emendas recebidas e a Ciel que está à frente dessa reforma para nós. Tanto para artesãos quanto para frequentadores, o título de patrimônio imaterial de Goiás, dado a essa jovem feira, é mais do que merecido. Isso é um sonho, é uma realidade que a gente achava que não poderia ser visto ainda. Lutamos para isso, devagarzinho, galgando cada degrau, mostrando as nossas raízes. Eu acho que é merecedor para o nosso artesão hoje ter esse reconhecimento por parte do Estado. Acho importantíssimo esse título, porque é uma feirinha que já é do nosso costume. Todo domingo a gente tem vontade de vir. Eu acho que é de uma tradição goiana muito importante.